O iFood é condenado a indenizar a família de entregador que morre em acidente na Brigadeiro Falia Lima, aqui em São Paulo. Bom, estou com a matéria aqui, eu vou mostrar para vocês. Talvez seja um assunto que para vocês agora, nesse momento, não seja relevante, mas tem muita coisa aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, que é de extrema importância para nós entregadores. Bom, eu espero que você fique até o final, porque um dia você pode precisar desse serviço aqui, não por parte de morte ou de acidente, tá? É muito importante isso. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem junto comigo o que diz essa matéria. Veja aí. O aplicativo iFood foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 375 mil a cinco herdeiros de um entregador que morreu em um acidente de trânsito enquanto trabalhava para a plataforma. O iFood diz, em nota, que se solidariza com o ocorrido e que não comenta processos em andamento. A empresa ainda pode recorrer do valor total da indenização, que é de R$ 75 mil por herdeiro, o iFood poderá descontar os R$ 100 mil pagos à família por meio do seguro de vida. Segundo o aplicativo, os entregadores que usam a plataforma têm acesso a sete tipos de cobertura de seguro durante as entregas. A juíza do trabalho substituta Ayara Campos Souto, da oitava vara do trabalho de São Paulo para a Suzona Sul, determinou ainda o pagamento de uma pensão equivalente a dois terços da última remuneração do entregador, de cerca de R$ 2.500. Para a viúva, o pagamento deverá ser feito até a data em que ele completaria 75 anos. Para os filhos, a pensão terá de ser paga até que completem 24 anos. O valor total da pensão poderá ser quitado em parcela única, segundo a sentença do dia 27 de fevereiro, com um abatimento de 20%. Bom, galera, eu vou deixar aqui o link da matéria na descrição, se você quiser ler tudo aí, para não ficar ouvido, não ficar muito grande. Mas vamos lá. O iFood disponibiliza vários seguros, como vocês estão vendo aqui. Talvez muitos de vocês nem sabiam que o iFood tem essa quantidade de seguro aqui. Inclusive, esse rapaz aí que veio a falecer, o familiar dele recebeu R$ 100 mil que o iFood deu para a família desse rapaz que faleceu. Se a família entrou na justiça, é porque tem direito. Uma coisa que a juíza citou aqui nessa matéria, em relação de o iFood dar uma pensão para os filhos, a viúva, até os 70 anos. O salário que ele ganhava dos dois últimos meses que ele fez lá, um valor, digamos, dos dois últimos meses, foi de R$ 2 mil. O iFood paga um salário de todo mês R$ 2 mil para a família desse rapaz que veio a falecer. Eu acho que se a gente calcular aqui, se esse rapaz tinha 25 anos e digamos que vai até os 50 trabalhando, imagina quanto que esse cara ia faturar em 25 anos, entendeu? Ganhando R$ 2 mil. É claro que é muito mais do que R$ 100 mil. É muito mais do que R$ 100 mil. Sem contar que a gente está falando aqui de uma vida, né? Uma vida que não está mais entre nós. Só para dar um resumo, eu estou trazendo esse conteúdo aqui porque muita gente não sabe dos direitos que ele tem. E se por acaso algum dia você sofreu um acidente no iFood, sabe que imediato o iFood já oferece uma série de proteção ao entregador. Digamos que você trabalhe até meia-noite no iFood e você desativa o seu aplicativo e vai para casa. Você está coberto. Segundo o iFood, fala que você está coberto até a volta para a sua casa, entendeu? Então, fica aí atento aí que se caso você sofreu um acidente, ou você agora que pode estar me assistindo aí, sofreu um acidente, está com a perna quebrada, um braço quebrado e não pode trabalhar, já vai, cara. Corra atrás aí, entra aí, pegue esse seguro do iFood, solicita aí. Inclusive, eu também tenho aqui dois advogados no canal que podem te ajudar, te orientar como você dá entrada no seguro, se caso você sofreu um acidente. Eu tenho a doutora Patrícia Menezes, também tenho o doutor Carlos Alberto, que faz parte aqui do canal. Qualquer coisa você me chama aí no Instagram, que é arroba de um motoboy, ou você pode clicar em qualquer link aqui embaixo do WhatsApp ou do Telegram e me chama lá no PV que eu te envio o contato do advogado e da advogada para que você consiga receber esse direito que você tem, que o próprio iFood oferece. Às vezes as coisas são muito burocáticas e fica até difícil de a gente entender como que funciona. Mas é claro que com a ajuda de um advogado, isso vai ser um processo muito mais rápido, tá? Isso aqui é só para te ajudar, para te orientar. E assim, cara, não vou ocupar o iFood, ele não é culpado de ninguém morrer, ninguém também é culpado de morrer, entendeu? É claro! Às vezes a gente sai para trabalhar e não sabemos se vamos voltar, mas isso, infelizmente, faz parte da nossa profissão hoje, né? Estou aqui para ajudar e orientar vocês. Aliás, direcionar vocês ao melhor caminho possível para que vocês não se sinta alesado, não só pelo iFood ou qualquer outro aplicativo, tá? Bom, o vídeo é esse aí, curte, compartilha, se inscreva aí no canal, porque juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo!